Espanha e peça de mãozinha Onde tem a pincel Que se passa pra morra Tá querendo saber pra criança É muito perigosa Saída tá aprendendo Não precisa chorar Não é aí que eu faço não Tá bom E aí O bicho! O bicho! Fique-se em um lugar Eu sei o que é Não vou aguentar Viver antes da minha vida Se eu sentir que eu tenho Os brandão Prestem atenção Desse suposto da nova Depois dessa recriação O que é o que é o que é o que é o que é?